Oi, vidas! Tudo bem? Vamos conversar um tiquinho, vocês sabem que eu gosto de hablar, mas vou tentar ser breve. Então, depois de quase um mês, vidas, passando aí, cuidando desse cabelo, né? Vocês sabem que eu fui fazer uma soltura de cachos, acabou que não deu certo o cabelo, alisou, como vocês podem ver, deixa eu virar, como vocês podem ver, o cabelo alisou e eu tive uma quebra muito severa, principalmente desse lado aqui, ó, é onde tá mais curto, foi onde mais quebrou, acho que porque tinha resíduo de química ainda. E aí, depois de quase um mês aí, cuidando do meu cabelo, né? Tratando essa queda dele, graças a Deus, ó, a queda parou, tá vendo? Antes eu passava assim a mão e vinha assim uns pedacinhos, sabe? Agora, graças a Deus, eu passo a mão, ó, não solta mais nada, graças a Deus a queda acabou, também todo o cabelo já, ele tá bem, né, saudável, digamos assim, na medida do possível, né? E eu também reparei hoje, hoje eu lavei ele, reparei no banheiro também, que a química cessou. Então, eu resolvi, né, depois aí de muito pensar o que eu ia fazer com ele, se eu ia voltar pra transição, se eu ia cortar novamente, só que, gente, eu não tenho mais saco pra cortar meu cabelo, pra ficar careca, sabe? Eu não tenho mais paciência pra isso. E também eu decidi que eu também não quero mais o meu cabelo crespinho. Ai, você não gosta do seu cabelo crespinho? Eu amo o meu crespinho. Eu fiquei quatro anos, é... eu fiquei quatro anos de cabelo natural, eu amei cada momento que eu vivi com o meu cabelo. Foi especial, foi incrível, eu aprendi a me amar, a me respeitar, a amar o meu cabelo do jeito que é, porque eu nunca conheci meu cabelo, né? Desde muito pequena eu sempre vim de químicas, químicas por cima de química, então eu nunca conheci o meu cabelo do jeito que realmente ele era. Esses quatro anos eu pude conhecer meu cabelo, eu casei, meu esposo me conheceu com o cabelo liso, então eu queria, né, casar de cabelo liso e eu consegui. Depois eu tive corte químico de novo, todo rolê que você já sabe, e por isso agora eu estava na transição já sete meses, aí também já não estava mais aguentando, fui e alisei. E eu decidi o quê? Que eu vou sim alisar meu cabelo de novo, vou deixar meu cabelo liso, e aí eu quero convidar vocês a embarcar nessa nova aventura comigo. Eu já decidi a química depois de passar 15 dias pesquisando a química que eu queria usar, eu já decidi qual química eu vou usar, eu decidi, botei na cabeça, eu quero essa química, enfim, eu vou usar essa química porque foi uma escolha minha, foi o que eu decidi. Eu espero muito que vocês me apoiem, continuem aqui nesse perfil Falar Sério Mai, tá, que vocês vão ver aí essa transformação. A química que eu decidi usar é um pouquinho polêmica, mas eu gosto mesmo é da polêmica. Enfim, espero que vocês me apoiem nessa nova decisão, e não saiam daqui, fiquem aqui pra gente trocar uma ideia, tá bom? É isso, só passei aqui pra dar esse comunicado, né, que agora eu iria alisar o meu cabelo, e no próximo vídeo eu vou trazer a química que eu vou usar, o que me levou a usar essa química, enfim, não saiam daqui e aguardem os próximos capítulos, tá bom? Beijos!